Olá, colegas! Eu sou a Ana Carla Pimentel, sou periodontista e hoje estou aqui para falar do curso Periodontia de Alta Performance, desenvolvido por o professor Alex Guedes, que é um colega por quem eu tenho grande admiração. A gente trabalha junto, tanto a nível acadêmico quanto a nível ambulatorial e sei que ele desenvolveu um curso com alta qualidade na atenção aos pacientes com comprometimento periodontal e perimplantar. Então, esse curso, ele traz toda parte de terapia periodontal não cirúrgica que vai do diagnóstico, prognóstico e planejamento terapêutico. Então, colegas, se você precisa se atualizar, a gente sabe que a periodontia, ela avançou muito nos aspectos, nos entendimentos biológicos, nas terapêuticas que temos à disposição no nosso dia a dia e quer se atualizar nessa atenção, procure o professor Alex Guedes, periodontia de alta performance.